Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma receitinha caseira usando dois ingredientes que eu adoro que é o óleo de coco e o óleo de melaleuca. É uma receitinha especial para quem está passando por algum probleminha no couro cabeludo tipo coceira, caspa ou algum tipo de irritação. Se você me acompanha aqui no canal há bastante tempo, você já me ouviu falar de óleo de coco e de óleo de melaleuca principalmente nas partes de composição das resenhas que eu trago aqui para o canal. O óleo de coco já é um favorito há muitos anos, acho que foi um dos primeiros produtos de tratamento que eu comecei a usar no meu cabelo. ele me ajuda na nutrição do meu fio, na humectação do meu fio, eu uso ele para a humectação e nessa receitinha especial eu uso ele só no couro cabeludo para tratar. O óleo de coco ajuda no crescimento do cabelo, na hidratação do folículo capilar, do couro cabeludo devolve a camada lipídica do seu fio, ajuda a formar aquela barreira, devolve os ácidos graxos, protege a sua hidratação dá definição, dá brilho, óleo de coco é tudo de bom e é um dos únicos óleos um dos poucos óleos que conseguem ter um poder de penetração maior no nosso fio porque os ácidos graxos deles são menorzinhos. O óleo essencial de melaleuca é anti-inflamatório, antifúngico, antibactericida ele ajuda muito nesses tratamentos de cicatrização, de coceira, de irritação, inclusive de acne, tá? Eu gosto de fazer essa receitinha e aplicar no meu couro cabeludo em especial. Por quê? Já falei com vocês anteriormente que já usei essa receita no passado, antes de fazer no-pull porque eu tinha muita caspa no meu cabelo, muita caspa mesmo. E essa receitinha me ajudou demais, juntamente com o no-pull, a conseguir controlar e acabar de uma vez com essa caspa. Porém, eu ainda tenho caspa pontualmente, principalmente em situações nervosas, né? Em períodos que eu tô muito estressada, eu tenho caspa nervosa. E aí, agora no final do ano, depois que eu coloquei as tranças e tirei, o meu couro cabeludo ficou com algumas casquinhas, porque eu peguei sol com as tranças. Então, fez tipo aquelas casquinhas que dão no nosso corpo mesmo, sabe? Que ficam levantando. Como eu já estava com a caspa nervosa, eu falei, por que não tentar usar novamente essa receita milagrosa que realmente está me ajudando. Eu já consigo ver resultado depois de usar durante essas duas semanas aí que passaram a diminuição da caspa e a melhora dessas caspas que deram no meu couro cabeludo por conta das tranças, tá? E como que eu faço essa mistura? Eu coloco a quantidade de óleo de coco que eu vou usar na umectação só do meu couro cabeludo. Nesse caso, eu tô usando só a quantidade que eu vou aplicar no couro cabeludo. Eu não vou aplicar no comprimento, porque eu quero dar o tratamento especial no meu couro cabeludo. Então, eu vou aplicar essa quantidade e vou usar de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca, se em muita concentração, ele pode acabar queimando a pele, tá? Por isso que é sempre importante a gente usar ele junto com algum veículo. E aí, o que que eu faço? Eu pego a misturinha, aplico no meu couro cabeludo, massageio bem, fico ali uns 10 minutinhos só massageando esse couro cabeludo pra ele absorver bem esse tratamento, pra ele aproveitar bem, ser bem estimulado com esse tratamento. Se você ainda não sabe, o couro cabeludo é a parte viva do nosso cabelo. O folículo, o bulbo capilar, é a parte viva do nosso cabelo. É a parte que de fato se alimenta. Então, deveria ser a parte que a gente mais deveria cuidar, tá? É a parte que tá a vida do seu fio. Ele, ali estando saudável, o cabelo vai crescer saudável também. Então, essa misturinha vai ajudar a combater inflamações, bactérias, coceira, caspa, todas essas irritações e ainda vai devolver mais saúde pro seu fio. Vai ajudar a estimular o crescimento do seu cabelo. Eu deixo ela agindo de 2 a 8 horas e depois eu enxago normalmente com o meu co-wash. Eu não faço método CPE quando eu uso só no meu couro cabeludo, tá? Uma coisa que é importante pontuar, gente, é que o óleo essencial, que é o caso desse daqui, do óleo de melaleuca, ele costuma ser um pouquinho mais caro pra quantidade que vem. Ele é diferente do óleo vegetal, tá? Esse daqui eu paguei R$17,00 no depósito das essências. Tem versões mais caras e mais baratas, mais puras e menos puras. E aí você pode procurar, fazer uma pesquisa de marcas bacanas pra você fazer essa compra. E o óleo essencial, ele precisa sempre estar misturado com alguma coisa. Nunca use ele sozinho. Eu só uso o óleo essencial sozinho, pontualmente, em alguma espinha. Porque ele desinflama o negócio do dia pra noite e é maravilhoso. Mas se eu vou aplicar no meu rosto inteiro, eu sempre misturo com um creme hidratante. Justamente porque ele queima, ele é muito forte. Então se você aplica no rosto inteiro, eu não sei nem se você vai aguentar. Porque vai arder pra caramba. Um pouquinho que a gente já aplica, já arde. Então precisa estar sempre misturado. Ou com um creme. Você pode usar também algum creme que você for aplicar no seu couro cabeludo. Ou no seu óleo vegetal favorito. Pode ser azeite, pode ser óleo de abacate. Enfim, podem ser vários outros óleos. Macadamia, argã. Você escolhe. Eu prefiro o óleo de coco porque é o óleo que mais dá certo no meu cabelo. E essa é a receitinha básica que eu costumo usar quando eu tô passando por essas crises de caspa ou de irritação no couro cabeludo. Uma coisa importante, gente, muito importante de ressaltar aqui nesse vídeo é que essa receitinha me ajuda em situações pontuais. Se você tiver algum problema crônico, como dermatite, seborréia, vá ao médico. Não fica só tentando fazer receita caseira porque pode ser algo um pouco mais grave e que você precise tratar com remédio ou com dermocosmético. Não fica segurando a onda. Se já apareceu várias vezes, se tá sendo recorrente, procure um dermatologista ou um tricologista pra te ajudar nesse problema. Ok? Combinado assim. Eu vejo que muitas de vocês ficam tentando fazer coisas em casa e não vão ao médico. Então vá ao médico pra resolver. Já contei aqui pra vocês que eu tive um problema de queda de cabelo há alguns anos atrás e eu tive deficiência de vitamina D no meu organismo que causou a queda. E depois que eu fiz esse vídeo, que eu relatei isso, muita gente falou que teve o mesmo problema. Então vá ao médico também pra ver como estão as taxas de vitamina no seu organismo, principalmente se o seu problema for queda de cabelo. E é isso, gente. Eu espero muito que essa receitinha ajude vocês a tratar o couro cabeludo. Se você não tem nenhum problema e você também quer tratar o seu couro cabeludo, deixar ele com mais saúde, você também pode fazer essa receitinha. Não vai ter mal nenhum em fazer, tá? E se você tem curiosidade em alguma outra receitinha desse tipo, deixa aqui nos comentários que eu posso agora testar pra vocês com mais facilidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou e quais as outras receitinhas que você quer ver e compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho